E aí, beleza rapaziada? Se vocês gostam de jogos paródias, se inscrevam lá no meu segundo canal, o link vai estar aqui na descrição Saiu dois jogos paródias ontem e hoje não deu pra postar, mas amanhã se ligam que eu vou soltar mais duas paródias lá Então se inscrevam lá porque só sai jogo maneiro, beleza? Então é isso aí, entrando pra vocês aqui mais um jogo também aqui, Visual Novel, dessa vez aqui um jogo com protagonista, né? Tipo... não sei se você ia jogar no College Kings, provavelmente sim, mas esse aqui é o College Times versão Quer dizer, versão 0.1, capítulo 1 Tá um jogo muito bom aí, tipo o College Kings, só que na versão feminina, né? Protagonista feminina Então se vocês gostam desse tipo de jogos aqui com protagonista, deixa um like aí e inscrevam aí na descrição, no comentário Quer dizer, se vocês gostam ou preferem jogos só de protagonista, MC, beleza? Então, esse jogo aqui, College Times, segue vários personagens entrelaçados, centrados em torno de uma doce garota do campo Chamada Johnny, que está indo para a faculdade na cidade grande Embora essa história seja o foco principal, esteja preparado para conhecer muitas das pessoas ao seu redor muito bem Então esse aí é um jogo que está traduzido completamente para PC e para Android O link vai estar aqui nos comentários fixado, beleza? E na descrição aqui tem o meu canal aqui de paródia E também na descrição, nos comentários, eu vou colocar o Telegram e o Discord Para vocês entrarem lá, para ficarem mais por dentro das novidades, pedirem jogos, relatarem o seu feedback, os bugs, sei lá, qualquer coisa É isso aí, tamo junto, rapaziada Se vocês gostam desse tipo de jogo, já falei, comenta aí, beleza? Então esse aqui é um jogo muito legal mesmo Mesmo que seja com o protagonista, rapaziada Tem várias outras cenas por fora de outros personagens Conta a história do pai dela, né? Com a mãe dela e outros personagens ali da faculdade Não mostra só a personagem principal Tem cenas com outros personagens Mas só que ela é a protagonista dessa história, beleza? É um jogo 3D, CGI Com o protagonista feminina Trapaça, né? Com tudo que você imaginar E é isso O jogo é muito maneiro Então, você que é homem gosta Tem mina que gosta Provavelmente as mina gostam Então compartilha esses jogos aí Para sua mina, sei lá, para sua amiga Esse jogo aqui é muito maneiro mesmo É só isso mesmo Obrigado pela moral Você chegou até aqui, deixa aquele likezão Compartilha se possível Ativa o sino das notificações aqui Para não perderem nenhum vídeo, beleza? Eu estou meio ruim na garganta aqui Mas vamos lá Todo dia postando vídeo aqui para vocês Não vou deixar esse canal aqui Sem nenhum vídeo Todo dia Tem que ter pelo menos um vídeo aí Mesmo que seja com o protagonista mesmo Não seja machista, rapaziada Baixa o jogo aí Não seja machista Brincadeiras à parte Tamo junto Fiquem ligados aí nos próximos vídeos Até um outro vídeo Valeu Falou Fui